Música Aqui se inicia o novo capítulo das nossas vidas. E não poderia ser em outro lugar, senão na casa do Senhor. Eu já recebi muitos vales, muitos desertos para passar na minha vida. Mas pela minha ignorância ou pela minha falta de fé, enfrentei todos eles só. Uns passei com muitas dificuldades, outros não consegui passar. Fiquei pelo caminho. E agora estou recebendo uma outra missão, desta vez junto com você. Já percebi que você é um presente que recebi de Deus. Por isso, não quero passar sozinho essa missão. Quero andar junto com Jesus e agradecer todos os dias por ter te recebido, ter te merecido. Eu prometo te amar, te respeitar, te desejar para continuar sendo merecedor desse presente que Deus me deu. que é você, Joyce. Obrigado por você não ter desistido do nosso amor. Sempre quero lembrá-lo que hoje estamos juntos, porque você soube conduzir exatamente tudo. Foi paciente, foi amoroso e foi muito verdadeiro. De hoje em diante, a nossa vida está sendo abençoada por Deus. Era o nosso sonho e hoje é a nossa realidade. Porque a partir deste momento, a vida começou para nós dois. Você será o único e o meu amor verdadeiro, porque são sobre as bênçãos de Deus. Bem ao seu lado é onde eu pertenço. Eu quero viver os meus dias para completar a sua felicidade e fazer da sua felicidade a minha. E pelo seu amor, eu te dou o melhor de mim. Eu te dou a minha mão, eu te dou todo o meu coração. Meus sonhos se tornaram realidade por sua causa. Então, amor, estou te dizendo sim pela terceira vez. E é para sempre. Eu aceito todos os seus sims como prova do meu amor por você. Eu vos declaro marido e mulher. Senhoras e senhores, nós temos o privilegio de apresentar vocês pela primeira vez como marido e mulher, unidos não somente perante a lei, mas perante Deus. O Senhor e a Senhora Oliveira. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto